Bom, queridos, nesta nossa nova aula, nós vamos falar do nome Yehoshua, que dá origem ao nome Yehoshua, qual é o seu significado, etimologicamente falando, pictograficamente falando. É o hebraico mais antigo, o hebraico pictográfico, tá ok? O hebraico mais antigo. Vamos trazer algumas informações preciosas aqui. Então vem comigo, nesta oportunidade. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Bom, já deixei montado aqui para ficar muito fácil de entender. O nome Yehoshua, está aqui no hebraico de hoje, que é o nome conhecido como Josué, aportuguesadamente falando, Yehoshua, seu significado etimológico, Yahwa salva, Yehro, ali, por causa da construção do nome, mas o nome do Eterno, Yahwa, salva. O nome de Josué significa Yahwa salva. O nome Isaías, por exemplo, Yehoshua e Yahwa é o contrário. Yehoshua é salvação de Yahwa. Então, a salvação de Yahwa. Aqui é invertido. Ok? É o nome mais arcaico da expressão o Eterno salva, né? Porque Yeshua já é um nome, depois do cativeiro babilônico, né? Você encontra lá no livro de Neemia, você encontra muito o nome Yehoshua. Depois eu vou falar do nome Yehoshua. Primeiro eu vou falar do nome Yehoshua. É importante aqui entender que o nome Yehoshua vai dar origem ao nome Yehoshua. Na verdade, Yehoshua é uma abreviação. Eu vou explicar mais adiante. Bom, pictograficamente falando, Yehoshua é a mão, é trabalho, a mão. Aqui é a letra Re, que significa chamando atenção, revelando. Aqui é o gancho, aqui é o dente e aqui é o olho. Então, traduzindo essas letras aí num sentido, numa frase, significa a mão que revela firme, pode ser apoio também, mão que revela firme consumação contra o olho. Olho? Olho. Porque no antigo Egito tem um símbolo, o símbolo do olho de Oros. O olho de Oros é um símbolo egípcio, que é usado muito para uma homenagem ao ídolo. Ok? E, simbolicamente, está tratando o quê? Do adversário do povo de Israel, o adversário, aquele que se opõe às coisas do Eterno. Então, o olho é um elogio a Satã. Então, significa o quê? O que é a salvação? Salvação é a mão que revela firme consumação contra o olho. Quando o Eterno vai lá no Egito e tira o povo de Israel de lá, ele está revelando a sua mão, revelando seu firme o quê? Poder de consumir ali o poder de faraó. Que o olho de Oros é um símbolo egípcio. Algumas pessoas alegam que esses símbolos são pagãos. Gente, você usa o celular. Quem é que inventou o celular? Você anda de avião? Quem é que inventou o avião? Você anda de bicicleta? Você sabe quem inventou a bicicleta? Será que todas as invenções do computador e tudo isso que nós usamos hoje foram inventados por cristãos? Por favor, tem hora que as pessoas chegam ao ponto da ignorância. E não compreendem que tudo é por permissão divina. Evidentemente que esses caracteres aqui eram usados muito no Egito. Vocês lembram que teve fome na terra e o Jacó não sabia que o Iosef estava como governador. Ele não sabia. Pensava que o filho dele estava morto. Onde foi pedir alimento? No Egito. Comida. Foi comprar comida no Egito. Sabe, então, ainda que a fonética é uma coisa, a escrita é outra. Então, as pessoas não entendem que antes de vir a escrita, existia a fala. Cada um tinha uma fala. Não é cada um tinha uma escrita. Lá em Gênesis 11, cada um tinha um idioma. A escrita foi uma invenção humana, assim como o carro. Nós nos beneficiamos. Alguém inventou o carro. Alguém inventou a lâmpada. Alguém inventou o relógio. Assim, alguém inventou a escrita. Então, por favor, aquelas pessoas que dizem que veio do paganismo, por favor, você está usando o celular. Você está usando uma internet. Então, não venha com essa conversa, né? Enfim. Mas, a fonética hebraica, eu posso falar hebraico assim. Eu posso falar hebraico assim. E eu posso falar hebraico assim. Eu estou falando hebraico em caracteres latinos. E é roxua. Letras latinas. Transliteração. Estou falando hebraico. Posso falar hebraico na escrita depois do cativeiro babilônico. E é roxua. Ou eu posso usar simplesmente os desenhos. A fonética é a mesma, ainda que a letra modifica. Então, não há paganismo na língua. Os caracteres podem ter sido criados por pagãs. E daí, a imprensa foi criada por quem? Será que foi um cristão que criou a impressora? As bíblias antes eram escritas à mão. Hoje, existe impressora. Então, por favor. Teve gente aqui no meu canal falando que esse caracteres é pagão. O que é pagão, filho? Então, pense bem antes de vir para o canal. Às vezes, fazer comentários equivocados. Então, o nome de Josué significa a mão que revela, firme, consumação, controle. Quer dizer o quê? Que Hashem começa com Yod-He-Vav. As três letras do nome do Eterno. Yod-He-Vav. Mão que revela firmeza. Consome o olho. O ídolo egípcio. Bom, esse é o nome Josué. Bom, agora vamos para a abreviação, que é o nome Yeshua. Vamos lá? Vamos lá. Deixe seu like, hein? Compartilhe nas redes sociais. Bom, facilitando aqui a minha vida, eu já deixei pronto aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar a diferença do Yehoshua para o Yeshua. Aqui, muda os caracteres. Na realidade, vai-se tirar uma letra de lugar. Você pode observar aqui. Yod-He-Vav-Shin-Ai. Aí, aqui, nós... Esse Vav vem para aqui. Tá? E esse Rê é removido. Então, qual é a diferença do nome Josué para o nome Yeshua? Que a letra Rê é tirada. E esse Vav aqui vem para aqui, entre o Xim e o Ai. É a diferença só. Tá ok? Então, se tira uma letra só, inverte uma letra de lugar. Como é tirado aqui a letra Rê, tá? Nós temos, então... A interpretação tem que ser a do nome Yehoshua. Porque, na verdade, esse nome foi abreviado por causa dessas três letras aqui. Yod-He-Vav. Por quê? Depois do cativeiro babilônico, os judeus evitaram pronunciar esse trigrama. Essas três letras aqui. Yod-He-Vav. Porque o nome do Eterno consiste nas quatro letras. Yod-He-Vav-He. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram o Rê e tiraram o Vav do lugar. Então, colocaram o Vav por aqui e tiraram a letra Rê. Então, não se pronunciava mais essa inicial. E errou. Tá ok? Eles preferiram fazer dessa forma. Isso quem fez foi os Rabin. Alguns dizem que o Rê perdeu força, mas... Foi desde a Babilônia que eles começaram a mudar as coisas. Ocultaram o nome do Eterno. Mas o nome Yeshua era conhecido no primeiro século. Significa o quê? Salvação do Eterno. No entendimento do nome Yeroshua. Aí, Yeshua por si só é salvação. Mas, entende-se que é uma abreviação do nome Yeroshua. Então, tem o mesmo significado no entendimento geral. Quer dizer o quê? Salvação do Eterno. Ok? Mas, sem a letra Rê e com o Vav mudando-se ele de lugar. Ficou fácil de entender. Então, o nome Yeroshua é um nome arcaico. Na época de Yeshua, não era usado o nome Yeroshua. Tá bom? Era usado Yeshua. Se remove a letra Rê. Yerro. Yerro. Ou, alguns querem falar Yerro. Eu não vou entrar em questão aqui. Ok? Como Yeshayarro é a abreviação. Mas, os estudiosos dizem que esse início de palavra aqui, por causa da gramática, é Yerro. Bom, nunca saberemos se é ou se não é. Não vou entrar em questão. Mas, alguns falam Yerro. Yerroxua. Yerroxua ou Yerroxua. Já perguntei a pessoas conhecedoras do hebraico. Pessoas que moram em Israel. E eles não conhecem essa forma Yerroxua. Yerroxua. Eles conhecem Yerroxua. Tá bom? É uma questão da mudança dos sinais mesoréticos. Então, Yerroxua, iniciando, eles não conhecem. Eles conhecem Yeshayarro. Que aí é o contrário. Primeiro, a palavra salvação. Depois, as três letras do nome do Eterno. Então, Yerroxua, muitos hebraístas não conhecem. Como, de fato, existia. Mas, eles conhecem como Yerroxua. Bom, é uma questão que precisa se pesquisar mais, se aprofundar mais. E, no final das contas, cada um vai ter aí a sua opinião sobre o assunto. Mas, a proposta aqui não é falar se é Yerroxua ou se é Yerroxua. A proposta aqui é falar desta abreviação que foi feita. Tira o vave. Coloca pra aqui. E remove o re. Virexua. Simples assim. Nome transliterado. Eu te pergunto. É impossível falar Yerroxua? Ou até mesmo Yerroxua? Não é. Yerro. Apesar que na nossa língua em português, o H, é mudo. Porque no hebraico, o re não é mudo. Então, como que eu aprendi a falar Yerro? Gente, eu não nasci andando. Nós aprendemos durante a vida muitas coisas. Então, fica difícil falar Yerroxua? Não. Yerroxua? Não. Por que existe tanta dificuldade? Por que apareceu o nome Jesus? Se o nome é Yerroxua ou Yerroxua? Correto? Existe explicação no meu canal. Você encontra isso. A parte pictográfica é mão. No caso, Yerroxua. Mão, consumir, fixo, olho. É a mesma ideia arcaica. Só que tem menos letras. O trabalho de consumir firme o olho. O trabalho de consumir, a força, mão, também é a que gera a força do trabalho. Através das mãos que trabalhamos, agimos. Agimos consumindo firme o olho. O entendimento arcaico é Yerroxua, porque é o nome arcaico. Mas eu quis trazer aqui essa parte pictográfica. Está aqui. Do nome Yerroxua, para vocês saberem também. E o nome procede do nome Yerroxua. Eu acredito que não ficou dúvida nenhuma para aqueles que estão pesquisando. Tá bom? O nome Yerroxua vem de Yerroxua. O que eu quis trazer aqui é o nome Yerroxua para vocês verem. Não existe dificuldade de se entender. A forma pictográfica muda, porque as letras mudam de lugar. Então as imagens também mudam de lugar. Mas é a ideia mesmo. É a mão que consome firme o olho. Então o olho aqui seria o ídolo egípcio. Salvação tem a ver o quê? O Eterno foi lá no Egito. Tirou o povo dele do Egito, que estava preso por quem? Faraó. Simbolizado aí pelo Horus. Entenderam o que é salvação? É a mão forte do Eterno indo contra o Horus, que se dizia ser o Deus. E o Eterno mostrou que ele consumiu firmemente o Horus. Entendeu o que é salvação? É o Eterno indo e libertando o seu povo das mãos de Faraó, das mãos de Satanás. Então salvação é isso. O povo escravizado pelo Horus, pelo Faraó, sem possibilidades humanamente falando de saírem de lá, de mudar de vida, de sair daquela vida de escravidão. O Eterno então manifesta a sua mão poderosa, consumindo firmemente o Horus. Porque o olho é uma imagem, é um símbolo muito antigo. O olho simboliza o olho de Horus. É um amuleto egípcio. Então essa é a ideia que eu trago aqui para vocês. Alguns vão se perguntar, de onde vem essas ideias? Bom gente, eu estou aqui a gramática de Gordon. Aqui tem as imagens pictográficas. E eu estou trazendo essas... Alguns acham que não há como provar essas... Gente, é só você estudar as imagens pictográficas que estão no livro. Tá bom? É simples de entender. Se você quiser saber mais, entra no site do GFA Banner, que tem mais informações sobre esse hebraico... Antes do para-hebraico, que é o pictográfico hebraico de imagens. O hebraico baseado nos desenhos. Tá bom? Deixe seu like. Compartilhe nas redes sociais. E até a próxima. Se assim, o nosso Criador nos permitir. Yahweh Elohim.